A diferença nesse mundo de cores, ela infelizmente vai existir. Annalise, vem aqui! Eu não quero que você brinque com essa maca, não! É importante dizer que, infelizmente, o racismo ainda estrutura toda a sociedade brasileira. Não tem como a sociedade avançar sem resolver essas demandas, né, que ficaram historicamente estigmatizadas em nossa sociedade. Desculpa, gente! O racismo leva a outros assuntos, né, a outros problemas. Nós iremos lutar! O preconceito é uma praga que tem impregnado na humanidade, que tem jogado irmãos contra irmãos por conta de determinados interesses que são fomentados a fim de que um projeto maior possa ser alimentado para aqueles que sustentam esse preconceito. Hoje em dia eu percebo que o preconceito no Brasil, né, especificamente, vem aumentando cada vez mais, né, porque as oportunidades que eu tive desde criança, né, quanto mulher negra, criança negra, né, e hoje mulher negra, as oportunidades nunca foram, né, como uma mulher branca, apesar que a mulher branca também é mulher. Mas o que é ser mulher negra e o que é ser mulher branca? Aqueles que têm lugares de privilégio, que não sofrem necessariamente preconceito, discriminação ou racismo, compreendem a importância do que eu vou dizer agora. É importante dizer que, infelizmente, o racismo ainda estrutura toda a sociedade brasileira. E eu quero falar de mulheres negras como eu, como a minha mãe. das dificuldades que nós encontramos, para além destas que o patriarcado e essa ideia de superioridade e de inferioridade que as mulheres ainda têm em relação aos homens, faz com mulheres como eu, que para além disso, incide também a questão do racismo. E sim, isso nos diferencia, não deveria ser assim, porque as relações do nosso país ainda são racializadas. Por que esse pré-julgamento? Por que esse conceito antecipado? Por conta dessas relações históricas, essas relações do passado, que sempre colocou o povo preto como inferior, como menor, como incapaz. Então, não tem como a sociedade avançar sem resolver essas demandas que ficaram historicamente estigmatizadas na nossa sociedade. Desde a minha infância, fui criado nas cozinhas, nas casas, de pessoas no quais ajudou muito minha mãe, mas também eu me senti excluído. Era muito triste ver as pessoas almoçarem e eu não poder almoçar junto. Muitas das vezes, minha mãe tinha que me deixar isolado, para que eu, como criança que não entendia aquele tipo de preconceito, não pudesse sentir a dor maior de que ser excluído. Estudei muito tempo numa escola particular como bolsista. Então, eu sei o que é preconceito na pele. Quando eu era criança, eu tinha a questão de chamar o cabelo de bombril, de chamar cabelo, lá ele, quando posso falar no momento, macaca, né? E quando eu chego na universidade, eu fico traumatizada, porque eu fico com receio de usar um batom, porque minha boca é muito grande. Aí fica ainda enraizado, né? Porque mesmo que isso tenha passado, né? No passado, mas reflete no presente. Todo e qualquer tipo de preconceito a gente precisa conhecer a história, né? Precisa conhecer como foi que se deu esse processo de desigualdade, né? Como foi enraizado, como a dinâmica da evolução da sociedade brasileira deixou à margem, né? Os indígenas deixou à margem os povos pretos, né? A população preta. Para a gente enfrentar o racismo, o preconceito ou qualquer outro tipo de discriminação, primeiro a gente precisa nos autoconhecer, nos encontrar, nos reconhecer, para depois só assim fazer um trabalho de enfrentamento. Hoje, 40 anos depois, eu continuo vendo esses territórios prevalecendo a vulnerabilidade, prevalecendo a pobreza. E essa pobreza, essa vulnerabilidade, ela é, em certa medida, estimulada, porque a forma de se manter toda essa estrutura, que gira essa máquina, nos colocando sempre nos locais de subalternidade. E por isso que estamos nos empregos informais, nos que pagam menos, por isso que é a nossa comunidade que mais morre, seja vítima da violência do Estado ou da violência urbana. Segundo o IBGE, 62% do feminicídio que ocorre são com as mulheres negras. E eu, quanto mulher negra, eu tenho que saber, né, até o que ponto eu posso ir e até que ponto eu não posso ir. Porque, infelizmente, né, na sociedade patriarcal e racista tem essas dessas, né, em que momento você pode parar ou não. A maioria dos meus colegas era filho de advogado, filho de prefeito, filho de médico. E eu, como um bolsista, eu era filho de uma empregada doméstica com um garimbo. Mas um colega meu, ele disse, Wesley, não tenha vergonha de falar suas origens. Muitas das vezes eu estava na escola estudando e ouvia de alguns líderes da instituição falar, você tem que passar, porque você é bolsista. E se você perder, você não tem condição de pagar essa escola. Tudo isso impregna nessa sociedade essas noções preconceituosas a respeito da população preta, né, que nos coloca como inferior, que coloca nossa cultura, nossa religião como elementos demoníacos, né, que nos coloca como incapazes. E até a própria ciência, né, a própria ciência, no final do século XIX, com as teorias eugenistas, tentaram justificar cientificamente essa inferioridade do homem preto em relação ao homem branco. O quão importante é a presença do Estado para garantir a estes vulneráveis a condição da mobilidade social e econômica. Porque, por exemplo, uma mulher como minha mãe, que tinha seis filhos, que lavava roupa de ganho, eu comecei a trabalhar com oito anos de idade como empregada doméstica. Então o trabalho infantil não pode continuar sendo uma realidade e uma única saída para não passar fome. Sabe, gente, recentemente fui comprar um remédio e eu não cheguei no balcão de atendimento. Eu peguei o remédio e saí. A pessoa veio até o meu encontro e falou, o que é que você quer? Eu vi no olhar dela, pensando que eu ia roubar. Todo dia eu tenho que lutar contra isso. Todo dia. Infelizmente, a estética, a forma como você se veste, a forma como você carrega os seus traços, os cabelos, a boca grande, o nariz. Infelizmente, eu percebo a questão do trabalho, as oportunidades são diferentes. Mesmo que eu tenha uma formação elevada, eu nunca vou ter a mesma oportunidade que a mulher branca. A gente precisa remeter ao passado, ao passado histórico, principalmente o que forma a sociedade brasileira. Que foi um passado de injustiças, de violência, de subjulgamento, subjulgação, principalmente do povo preto aqui neste país. E aí a gente passou mais de 300 anos na condição de escravizado. Então não tem como termos hoje outra realidade senão essa realidade preconceituosa. Tem que quebrar esses paradigmas. Quando eu tiver uma filha que vim para esse mundo, a história tem que ser melhor do que a minha. E eu tenho dito, eu sou histórica. Porque eu estou movendo, a partir da minha voz, uma estrutura que há muito tempo não se mexia e não se movimentava na disputa pela legitimidade da participação e da ocupação do poder. Mas do poder enquanto povo, de participar, de atuar, de estar, de ser povo preto. Nós iremos quebrar esse preconceito. Nós iremos quebrar esse sistema. Sabe como é que nós vamos quebrar? Vencendo na vida. Estope ao preconceito. Estope à homofobia. Estope à xenofobia. Estope à misoginia. Estope à misoginia. Afinal, somos todos iguais. Estope preconceito. Estope preconceito. Estope preconceito. Olha quanto tempo passou e nada mudou. É sempre assim. Eu viajo na minha mente, no subconsciente. E vejo o preconceito é um canse da mente. Quando ando pela rua, acontece o tempo inteiro. Existe uma escravidão oculta. Só você que não tá vindo. Nunca foi mole, não. Ainda ouço o grito e a dor da escravidão. Nunca foi mole, não. Todo dia um negro tem que matar um leão. Veja meu rapaz, não olhe para trás. Divorce a sociedade sempre vai querer mil vezes mais. Eu mesmo na dor. Louvo o meu criador. Que nunca me desamparou. Sempre me guardou. Me deu força e esperança. É hoje que eu vou vencer o preconceito nessa lona. Abra o coração e sinta essa canção. Vamos proliferar pro mundo esse refrão. Stop preconceito. Não tá vendo que o preto e o negro são os mesmos. Stop preconceito. O sangue que corre no mundo e você é no vermelho. Stop preconceito. Não me julgue pela cor a minha roupa e meu cabelo. Stop preconceito. Não é a boa raça que define o sujeito. Preconceito que infecto. Prefeitamente do trolo que agir sem respeito. Julga que o preto que o pobre cubeto nasce rotulado na cara suspeito. Esse pré-julgamento mal feito sujeito. Eu não aceito respeito. Eu exijo. Sou favela. Tenho meu direito. No amor me deleito. Na paz regozijo. Quando erro volta atrás me corrijo. Porque entendo que sou imperfeito. Fruto da sociedade machista, racista, egoísta, cheia de defeito. Stop preconceito. Eu receito. Tolerância. Diversidade. Baseando na mão nossa crença entre as férias. Entender a igualdade. Que é pra paz florescer de verdade. No sorriso puro de criança. Cultivar o amor e o respeito. E assim desse jeito encontrar esperança. Nunca foi mole não. Ainda ouço o grito e a dor da escravidão. Nunca foi mole não. Todo dia um amigo tem que matar um leão. E no Brasil a mesma coisa. A mesma novela. Cena de violência se divulga aqui na tela. Não é preta espancada. Doméstica é humilhada. Xenofobia é exibido na tela. Como uma praga. Um preconceito que não para. Não se cale. Não soprima. Não pronte carnificina. Acorde logo desse jogo. Tira a corda do pescoço. Não morra. Não mate. Não viva o covarde. Dê prioridade a sua vida viva. Sua liberdade mostra pra esse mundo inteiro. Stop preconceito. Não tá vendo que o branco e o negro são os mesmos. Stop preconceito. O sangue que corre em mim você eleve em mim. Stop preconceito. Não me julgue pela cor. A minha roupa e meu cabelo. Stop preconceito. Não é a cor a raça que tem fundo no sujento. Todo dia eu carrego a cicatriz da escravidão. Não. Stop preconceito. Não é a cor a raça que tem fundo no sujento. Não é a cor a raça que tem fundo no sujento. Não é a cor a raça que tem fundo no sujento. É sempre assim Eu viajo da minha mente No subconsciente E vejo o preconceito É um canse da mente